A Ilha Perdida, capítulo 5, Abandonados Ficaram silenciosos durante uns instantes. Depois, Henrique teve uma ideia. E se fizéssemos uma jangada? Temos a faca e o canivete. Amanhã trataremos disso. Mas como é que se faz uma jangada? Não tenho nenhuma ideia. Ora, você não viu a figura de uma jangada nos livros? Cortam-se paus grandes para firmar a jangada. Depois, cortam-se paus mais finos para colocar por cima e amarra-se bem firme. Amarrar com o que, Henrique? Com os pedaços de corda que sobraram? Henrique olhou à volta, pensativo. Aí na mata deve haver muito cipó. Amarra-se com cipós. Eduardo concordou. Vamos tentar. O pior é que não temos nada para comer. Como é que a gente pode trabalhar com fome? Procuraremos frutas. Amanhã bem cedo, assim que o sol sair, vou procurar. É impossível que esta ilha não tenha frutas. Qualquer fruta serve para matar a fome. Eduardo respondeu. E precisamos economizar os fósforos. Não sabemos quantos dias ainda ficaremos aqui. Precisamos ter sempre fósforos para acender a fogueira. Ao mesmo tempo, tenho um pressentimento de que amanhã vamos ser salvos. Eu não tenho esperança alguma, disse Henrique. Pararam de falar porque ouviram um ruído forte, que a princípio não compreenderam o que poderia ser. Henrique perguntou, admirado. Está ouvindo? O que será? Parece barulho de motor. Estou, disse Eduardo. É mesmo o barulho de motor. Eles vêm nos buscar numa lancha motor. Eu não disse que estava com pressentimento? Vai dar certo, você vai ver. Vamos depressa fazer uma fogueira para mostrar que estamos aqui. Levantaram-se e apressaram-se em fazer fogo. Deram gritos fortíssimos. Estamos aqui, na ilha, socorro! Perderam vários paus de fósforos antes que a madeira seca pegasse fogo. Afinal, uma chamazinha azul começou a se elevar. Eduardo deu gritos de entusiasmo. Agora eles vão nos encontrar. Ponha mais pau seco, Henrique. O motor está cada vez mais perto. Nesse momento, o ruído do motor que parecia tão próximo passou sobre as suas cabeças. Era um avião. Eduardo olhou para cima, dizendo desanimado. Não é lancha, é avião. Ele não pode nos ver. E vai tudo embora tão depressa. Chorou, sem parar de falar. E perdemos tantos fósforos. Se eu soubesse, não tinha feito fogueira. Não faz mal, disse Henrique. Vamos deixar a fogueirinha acesa. Se alguém ver fogo na ilha, vai contar ao padrinho. E ele vem ver o que é. Não chore. Amanhã começaremos a jangada. Você vai ver. Sentaram-se de novo, muito tristes. Logo depois, Henrique deitou-se na cama de folhas. Pôs o braço sob a cabeça como se fosse um travesseiro e dormiu. Eduardo ficou acordado durante muito tempo. Tristonho e pensativo. Estava também impressionado com a situação. Se ninguém viesse procurá-los ali, poderiam morrer. Ou de fome, ou picados por alguma cobra venenosa. Devia haver muitas na ilha. Lembrando-se disso, pôs outro pau na fogueira, para que nenhum animal se aproximasse. Cansado, afinal, deitou-se também e dormiu. Acordaram de madrugada, um pouco assustados com a algazarra que muitas aves faziam nas árvores ali por perto. Algumas eram desconhecidas. Da fogueira que haviam feito na véspera, nem sinal. Apenas cinzas ainda mornas. Eduardo disse logo. Vamos tratar de procurar alguma coisa para comer. Não podemos ficar aqui parados. Estou com o corpo todo dolorido, queixou-se Henrique. Nunca estive assim. Parece que tenho febre. É porque dormimos no chão e não estamos acostumados, explicou Eduardo. Vamos andar um pouco que isso passa. Tenho ainda um pedacinho de pão e uma faisquinha de laranjada, que esqueci no pacote. Vamos comer. Henrique ficou zangado. Você me enganou. Disse ontem que não tinha mais nada. Eduardo explicou. Nem eu sabia, Henrique. Fiquei tão atrapalhado que não reparei. E depois precisamos poupar munição. Tomou um pedacinho de pão, que já estava bem duro. Partiu em dois, colocou sobre eles uns fiapos de laranjada e comeram. Comeram bem devagarinho. Quando terminaram, Eduardo falou. Agora acabou de verdade. Não temos mais nada. Temos que procurar. Sacudiu o guardanapo onde vieram o almoço e esvaziou os bolsos para o irmão ver. Henrique lembrou. Tenho uma ideia. Vou tirar a camisa e colocá-la num pau bem alto, para chamar a atenção de quem passar na margem. Que acha? Boa ideia. Mas em que pau será? Deve ser o mais alto possível. Olharam à volta, à procura de uma árvore bem alta. Avistaram um coqueiro bem na beira do rio. Mas era tão alto que parecia muito difícil e arriscado subir nele. Viram outra árvore também na margem. Eduardo falou. Aquela está ótima. Henrique tirou a camisa, enrolou-a no pescoço e experimentou subir na árvore. Mas não conseguiu. Depois de várias tentativas, voltou-se para o irmão. Não posso. Meu corpo dói tanto. Veja se você consegue. Eduardo tomou a camisa de Henrique e começou a subir na árvore. Mais de uma vez, quase desistiu. Parou para descansar e tomar fôlego. Era muito mais difícil do que imaginava. Lembrando-se, porém, de que disso talvez dependesse a salvação dos dois, fez um esforço supremo e conseguiu chegar até a copa, junto aos últimos galhos. Sentou-se então lá em cima e descansou. Depois cortou alguns galhos com a faca para que aquela parte ficasse bem à vista da margem. Amarrou as mangas da camisa à volta de um galho e deixou a fralda solta para que o vento a agitasse. Depois desceu rapidamente. Quando pôs os pés em terra, voltou-se para Henrique. A fisionomia alegre. Encontrara lá em cima um ninho com cinco ovos. Tirou-os do bolso da calça e colocou-os no chão. Eram menores que os ovos de galinha e bem pintadinhos. Eduardo falou, satisfeito. Hoje não passaremos fome. Temos ovos para comer. Henrique admirou-se. Ovos de quê? Não sei. Só sei que são ovos e alimento. Não gosto de desmanchar ninhos. Acho isso um ato horrível. Mas como é para matar nossa fome, não hesitei. Serão ovos de sabiá? Henrique examinou-os. Pode ser que sejam de sabiá. São bem bonitinhos. Mas também podem ser estragados. Xiii. Eduardo vai ver que é ovo choco. Será? Daqui a pouco vamos ver. Quero fazer uma fritada. Fritada onde? Em que frigideira? Para fritar ovos é preciso uma frigideira. Só então Eduardo lembrou-se de que não havia jeito de fritar os ovos. Ficou olhando para Henrique. De repente sugeriu. E se a gente arranjasse um pedaço de madeira tão dura como o ferro e que resistisse ao fogo? Onde encontrar essa madeira? Impossível. Eduardo coçou a cabeça, tristemente. Ora, se soubesse, não teria desmanchado o ninho. Que pena. Vamos procurar alguma fruta. Isso sim. Antes de penetrar na mata, olharam para cima. A camisa de Henrique estava desfraudada e o vento a agitava como se fosse uma bandeira. Colocaram os ovos no chão e entraram na mata, resolvidos a procurar algum alimento. O dia estava muito bonito e o sol prometia esquentar mais tarde. A passarada fazia alvoroço nas árvores mais altas. Para não se perderem como no primeiro dia, foram cortando paus e fincando-os pelo caminho, para saberem voltar quando quisessem. Andaram durante muito tempo sem encontrar nada. Henrique, de vez em quando, queixava-se de canseira e de fome. Eduardo examinava todas as árvores procurando alguma fruta, mas nada encontrava. Assim, andando, chegaram ao outro lado da ilha. Nesse lugar, havia uma espécie de praia e a areia estava cheia de objetos trazidos pela enchente durante a noite. Viram um sapato de criança, pedaços de madeira, uma garrafa. Enrique lembrou, quem sabe há até uma frigideira para fritar os ovos. Procure bem, Eduardo. Eduardo, que se afastar um pouco, chamou Enrique com um grito. Venha, depressa! Mancando um pouco, Enrique correu para perto de Eduardo. Ali, ao lado do irmão, erguia-se uma bananeira. Enrique olhou esperançoso, mas que desilusão. Não havia cachos de bananas, a árvore era muito nova. Deve haver outras, disse Eduardo. Vamos procurar. Andaram cerca de meia hora pela prainha e encontraram mais adiante um cacho de bananas ainda verdes. Eduardo riu com satisfação. De fome não morreremos, ao menos comeremos bananas. Enrique tirou o canivete do bolso e, auxiliado por Eduardo, derrubou o cacho. Eram grandes e pareciam gostosas, mas estavam ainda verdes. Eu como assim mesmo, disse Eduardo. Tenho muita fome. Comeram algumas no mesmo instante e as acharam deliciosas. Resolveram levar as bananas com todo o cuidado para o abrigo improvisado no outro lado da ilha. Descansaram um pouco sobre a areia e batizaram aquela parte da ilha com o nome de prainha. De repente, Eduardo foi ficando pálido e pôs a mão no estômago. Fez uma careta. Ih, Henrique, acho que estou doente. Estou sentindo umas dores no estômago. Henrique queixou-se. Eu também não estou muito bem. Acho que foram as bananas. Quem sabe, bebendo-se água, passa. Tomaram uns goles de água e ficaram deitados na areia uma porção de tempo. Quando se sentiram melhor, Eduardo propôs ficarem morando na prainha, enquanto não viesse socorro. Assim como haviam encontrado a bananeira, talvez houvesse outras frutas. Ali mesmo poderiam fazer a jangada que projetavam. Henrique concordou, mas nesse dia ainda dormiriam no outro lado, porque lá haviam ficado os ovos e o pedaço de corda que sobrara da canoa. Para não perder tempo, começaram a trabalhar na jangada. Ambos haviam lido no livro de que forma se faz uma jangada. Cortariam primeiro uns paus mais grossos para fazer a armação. Os menores seriam postos em cima e amarrados com cipós. Passaram o dia todo e não conseguiram cortar nenhum pau, embora manejassem um canivete, outro a faca. Quando perceberam, o dia estava declinando. Eduardo propôs atravessar a areia sozinho e ir buscar os ovos e a corda, que haviam ficado no outro lado. Henrique perguntou, E se você se perder? Será muito pior. Não há perigo. Deixei todo o caminho marcado. Fica nessa direção, Olhe. Você está mancando com dor no corpo. Eu vou num instante. Mas você teve dor de estômago. Falou Henrique. Agora já estou bom. Eduardo sentiu vontade de comer mais bananas, mas receou que fizessem mal. Bebeu uns goles de água e entrou sozinho na mata, prometendo voltar logo. Henrique continuou a procurar paus para a jagada. Fim do capítulo 5 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 Fim do capítulo 5